Três, monitoração eletrônica. Tá faltando um pedido aqui de liberdade, não tá? De falar sobre gravidade do crime, de falar qualquer outra coisa nesse sentido. Não, não tá. Eu faço muito essa opção e tem dado certo. Quando é o crime de violência doméstica, eu já sei que o desembargador vai ser contra, eu vou direto em um único tópico, que é a colocação da medida cautelar de monitoração eletrônica. Eu não peço liberdade provisória sem nenhuma medida, não peço só o afastamento dele, já peço direto a monitoração eletrônica. Porque assim o desembargador só vai ler um pedido. Ele sabe que a única coisa que eu tô falando é a monitoração e de novo. Fica aquela forma mais disruptiva de falar, nossa, mas ele não pediu mais nada, só pediu isso. Então vamos lá. É ser disso que com o advento da lei número 12.403 de 2011, a prisão cautelar passou a ser a mais excepcional das medidas, deveram ser aplicadas somente quando comprovada a inequívoca necessidade. No caso sobre comento, olha só, pacimente é primário, sem antecedentes, contrariando a fundamentação da autoridade coatora de que é, vez que na única ação penal versando sobre violência doméstica existente no sistema do judiciário, ele foi absolvido conforme certidão de antecedentes criminais. Então o que aconteceu aqui? Tinha um antecedente dele lá dentro dos antecedentes. Foi o que eu expliquei pra vocês no começo. Pegou um réu de violência doméstica, vasculha os antecedentes dele. Olha, o que a gente faz? Vai lá, pega, entra lá na certidão, entra lá no processo. Olha, olha qual foi a decisão que saiu, se isso não consta ainda, na folha de antecedentes dele, junta aquela decisão de absorção. Se o processo estiver em andamento, olha, processo em andamento, então ele não tem nada. Neste caso, ele tinha uma passagem, mas ele tinha sido absolvido dessa condenação que ele tinha. Então ele era primário sem nenhum antecedente. Inclusive de bons antecedentes aqui no caso, né? E ainda, o paciente possui ocupação lista e endereço fixo, requisitos necessários para concessão da medida cautelar de veste da prisão, que ora se postula. Normalmente o que a gente faria? Que nem eu falei pra vocês fazerem. Se você conseguir uma declaração de que eles não moram juntos, ou alguma coisa assim, já cola aqui, ou então mostra que está anexo, ou põe o primeiro documento isso, que é já para o desembargador poder olhar, tá? Nesse pedido a gente queria ser rápido, por isso que a gente não fez todos esses recortes, não montou certinho aqui. A gente já foi direto no texto, porque a gente queria fazer o mais rápido possível para que fosse apresentado o mais rápido possível. Também é que se reconhecer que a ordem publicada não ficará abalada, vez que o requerente não está ameaçando testemunha, tampouco se furtará da justiça, caso seja colocada em liberdade. Mas não é só. Aqui que vem uma parte importante do processo. Olha só. Sem querer adentrar no mérito, note-se que o paciente e a vítima relataram basicamente a mesma dinâmica para o ocorrido. Foi isso que aconteceu nesse processo. O réu e a vítima falavam a mesma coisa, só que cada um era vítima, ao contrário. No entanto, o requerente atribuiu à ofendida a prática dos delitos contra ele em razão dos ciúmes da ex-namorada. Então, o que ele falava para ela? O que ele falava no processo? Olha, ela que veio para cima de mim, ela que não deixou eu sair de casa, ela que me bateu, ela que fez tudo isso, porque ela ficou com ciúmes de uma ex-namorada minha, que a gente estava conversando. Por sua vez, a vítima atribuiu ao paciente a prática dos mesmos delitos, mas agora contra ela. Haja vista que essa queria romper o relacionamento e ele não aceitou. Então, o que ela falava? Falava assim, ó, eu quero romper o meu relacionamento com ele. E ele não queria romper o meu relacionamento. Então, ele ficou possesso e ele me agrediu, ele foi para cima de mim, ele não deixou eu sair de casa. Os mesmos exatos fatos, tá? Até com algumas peculiaridades, que eu nem preciso comentar aqui, que eram exatamente a mesma peculiaridade. Olha, aconteceu esse fato. Vou dar um exemplo. Uma garrafa de cerveja foi estourada numa parede. Esse fato, tanto um quanto o outro falava. Mas a vítima falava que ele jogou nela e ele, o réu, falava que ela jogou nele. Então, eram os mesmos fatos, tá? Rodrigo, o HC pode colocar matéria fática? Não, não pode. Nem a gente deve adentrar nesses fatos. Mas, de qualquer forma, eu coloco uma pulga atrás da orelha do desembargador. Por quê? Olha só. Ocorre que, malgrado as acusações recíprocas, é certo que o paciente foi apresentado em audiência de custódia bastante lesionado. Fato que fez nascer dúvida quanto aos fatos. Então, quando ele estava na audiência, ele foi perguntado. Isso é importante para vocês, tá? Ele foi perguntado. Tem lesão? Os policiais te bateram? Não foi que você tem lesão. Os policiais te bateram? Aí ele falou assim, não, eu não fui agredido pelos policiais. Foi tudo certinho. Quando chegou em mim, eu perguntei, você foi lesionado de alguma forma pela vítima? E ele falou, fui, estou inteiro arranhado. Aqui, aqui, tenho marca aqui, aqui, tenho marca não sei onde. Ele falou assim, então você pode aproximar isso da câmera e mostrar para a câmera? Ele aproximou e mostrou todas as lesões que ele tinha, tá? Para a câmera ali. Por que que isso foi importante para mim? Porque eu coloquei isso dentro do habeas corpus. Isso vai gerar uma pulguinha atrás da orelha do desembargador. Por mais que ele fale para mim, olha, você não pode falar sobre os fatos. Não posso, mas eu já te contei, você já leu. Então, é só para dar uma apimentada no pedido. E mais, para converter em prisão preventiva, a autoridade coatora entendeu que solto, o paciente poderia apresentar risco à vida e à integridade da ofendida. Tal fundamentação não é suficiente para converter o flagrante em prisão preventiva. E aqui começa a parte da explicação toda que eu fiz antes para vocês. Isso porque, com o uso de tornozeleira eletrônica, os passos do requerente são monitorados 24 horas por dia e ainda poderá ser oferecido e disponibilizado à vítima o botão do pânico, de modo que é forçoso reconhecer ser plenamente cabível substituir a prisão cautelar pelo monitoramento eletrônico. Ademais, se extrai da própria decisão da magistrada e dos autos de flagrante que o casal reside em endereços diversos. Outro ponto que eu falei para vocês que é importante você demonstrar em um processo de natureza de violência doméstica. O casal reside em endereços diversos. Assim, não haverá qualquer prejuízo à ofendida, sendo plenamente cabível, substituir a prisão cautelar pelo monitoramento eletrônico. Então, essas foram as coisas importantes que eu falei para vocês. Mostrar que ele tem residência fixa, que eles não moram juntos se estiver no processo. Você tem que deixar claro no seu pedido e demonstrar que o réu é primário de bons antecedentes. Essas três coisas vão dar certo para você, junto com o pedido de monitoração, claro, né? Vão ter uma chance maior de dar certo de ser concedido o seu pedido. Nesse passo, considerando que o paciente se encontra detido desde o dia 4, ou, na verdade, isso aqui era no mesmo dia, requer à Defensoria Pública a imediata concessão da ordem. Peraí. Requer à Defensoria Pública a imediata concessão da ordem e, consequentemente, aplicação de outra medida cautelar. Por que outra medida cautelar? Porque a prisão preventiva é uma medida cautelar do processo, tá? Qual seja, monitoramento eletrônico consistente no uso de tornozeleira em favor de tício, conforme o artigo 319, inciso 9 do Código de Processo Penal.